Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje para vocês um vídeo falando um pouco do que são os monstros variantes, as subespécies e os monstros deviantes. Muitos tem dúvida em relação a esses termos e realmente é normal fazer confusão entre um e outro, porque como eu vou mostrar para vocês, alguns deles são bem parecidos, então se você não prestar atenção acaba fazendo uma certa confusão. Então esse vídeo é mais para tentar esclarecer um pouco para vocês a diferença entre esses três tipos de monstros. Começando aqui com as subespécies, que é o tipo mais comum, acho que basicamente todo mundo conhece as subespécies, até mesmo o pessoal que só jogou no Monster Hunter World já viu alguma subespécie. Essa categoria de monstros é dada quando o monstro por algum motivo teve que migrar para outra região e dessa forma teve que se adaptar a ela, como por exemplo o Agnactor e o Glacial Agnactor, onde ambos tem basicamente a mesma estrutura, tem os mesmos ataques, basicamente a mesma coisa, porém são de elementos completamente opostos. O Agnactor é basicamente de elemento de fogo e o Glacial Agnactor é de elemento gelo, então eles são elementos completamente opostos e devido a migração ele acabou se alterando, o Glacial acabou se alterando e adquirindo o controle sobre o elemento de gelo e não sobre o elemento de fogo, como seu primo Agnactor normal. Temos também o exemplo da Hatchian e da Pink Hatchian, onde não necessariamente tiveram alteração de elemento, porém tiveram alteração de cor, também devido a mudança de território e nesse caso de alimentação. Então a Hatchian tinha um tipo de alimentação, a Pink Hatchian devido a alteração de território, por algum motivo de migração, ela teve uma alimentação diferente e isso deu uma coloração diferente para ela e acabou tornando ela uma subespécie da Hatchian normal. E outro exemplo que eu queria deixar para vocês é do Blue Yang Kutiku, que também tem a coloração diferente da sua outra espécie, do seu primo, que é o Yang Kutiku normal, que ele é meio laranjinha, e o Blue, como o próprio nome diz, ele é azul, tá? Esse cara já é um pouquinho diferente em relação aos outros dois que eu mostrei para vocês. Esse cara, ele habita o mesmo bioma do Kutiku normal, ele come a mesma alimentação do Kutiku normal, porém ele tem essa coloração azul. Essa última diferença, ela se dá por alteração genética. Assim como no Mundo é Real, nós temos os animais albinos, né? A gente tem rinoceronte albino, a gente tem macaco albino, a gente tem leão albino. No Monster Hunter, a gente também tem esse tipo de alteração genética, onde não necessariamente a alimentação nem a migração fizeram deles diferentes, e sim uma predisposição em seus genes. E nesse caso, eles basicamente são iguais, tanto em elemento quanto padrões de ataque, mudando somente as suas escamas, pelos, etc. Basicamente a sua coloração, tá? E em raríssimos casos, acrescentando algum ataque novo ali. Indo agora para as variantes, e aqui que começa um pouco da pegadinha, tá? Muita gente confunde as variantes com as subespécies, e eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais pra vocês aqui, e falar sobre a diferença delas, que são umas diferenças pequenininhas, mas se prestar atenção, vocês conseguem pegar essas entrelinhas aí das diferenças delas, tá? As variantes não são monstros que tiveram a sua aparência alterada por migração ou por alimentação, e tampouco por predisposição genética. Elas são literalmente variações do mesmo monstro. São, por exemplo, uma versão mais velha do mesmo monstro, como o Kushala da Oro Enferrujado, uma versão macho do monstro, como a Shiraiki Inglesiana, que vai chegar pra gente aí em Iceborne, ou até mesmo uma versão, entre aspas, adolescente, como o Chaotic Gore Magala, tá? Aqui a gente tem o Gore Magala normal, o Chaotic Gore Magala, que é um Gore Magala que não evoluiu direito, que tá ali no meio termo, e ainda não virou Shagaru, tá? Então a gente tem essa diferença também, e aproveitando pra fazer um parênteses aqui pra vocês, tá, pessoal? O Gore Magala, ele é a versão mais jovem do Shagaru Magala, muita gente também confunde isso daí, mas tá na história do Monster Hunter 4 lá, só vocês verem que eles consideram o Gore Magala uma Serp, até descobrir que ele é a versão mais jovem do Shagaru, tá? Então assim, tem essa anuância aí, e o Chaotic é basicamente o Gore Magala que está evoluindo e tá meio parado nesse estágio antes de virar Shagaru Magala, tá? E voltando aqui, as variantes em sua maioria são o mesmo tipo de monstro, porém diferentes em estágios de vida, ou diferente em sexo, né, macho e fêmea, como um monstro mais velho também, ou um monstro mais jovem, a fêmea de uma espécie ou algo assim. E nas variantes diferentes das subespécies, além da aparência, os ataques e padrões são diferentes de sua contraparte, e geralmente as variantes são mais fortes que as suas contrapartes normais, tá? Muito da confusão entre as variantes das subespécies se dá pelo fato de termos, por exemplo, o Savage Devil Joe como uma variante e não como uma subespécie. Ele é basicamente um Devil Joe mais forte, você vê a aparência dele, tem alguma alteraçãozinha ali, mas é basicamente um Devil Joe mais forte, e isso pode confundir, tá? Mas aqui nós temos que lembrar que as subespécies, ela tem sim coloração diferente, tem umas erráticas diferentes, mas quando não altera o elemento, os ataques são os mesmos, o padrão é o mesmo. Nas variantes, a gente tem já um ataque um pouco mais errático e uma alteração na movimentação dos monstros, e o Savage Devil Joe, ele tem essa alteração, o Savage Devil Joe ele nada mais é do que uma versão mais velha do Devil Joe normal, tá? Então, às vezes dá essa confusãozinha aí, mas vocês tem que se atentar basicamente a isso, quando vocês vão categorizar um monstro como variante ou como subespécie. Eles tem subespécie coloração diferente, basicamente toda a mesma coisa, porém o padrão de ataque segue da mesma forma caso ele não mude de alimento. As variantes, independente se ela mude ou não a aparência, o padrão de ataque é diferente. Então o padrão de ataque ele é mais errático, ele é um pouco mais complexo às vezes, e o monstro ele acaba sendo um pouco mais forte do que a sua contraparte. Nas subespécies, não necessariamente um Glacial Agnactor é mais forte do Agnactor, ele basicamente tem a mesma força, só tem elementos diferentes, né? Uma Pink Ratcha não é mais forte do que uma Ratcha normal, e assim por diante. E além, é claro, de que as variantes, elas são literalmente variações de monstros, monstros mais velhos, monstros mais novos, monstros fêmeos, monstros machos, tá? Diferente das subespécies que não tem essa diferenciação aí de idade, de gênero dos monstros, tá? Indo agora para a última categoria, que seria os monstros deviantes. Esses são mais simples. Esses são os caras que basicamente sobreviveram a batalhas contra caçadores, e por conta disso, tiveram novas técnicas de combate, como por exemplo o Dread King Ratalos, que consegue disparar bolas de fogo que explodem, deixando uma área em chamas no chão, e se o caçador pisar nessa área, ele acaba tomando dano de fogo e pega aquele status de queimadura, diferente do Ratalos, que não tem esse tipo de ataque. Ou até mesmo o fato dele conseguir soltar múltiplas bolas de fogo, sem precisar parar para carregar. O Ratalos normal, se vocês prestarem atenção na movimentação dele, quando ele cospe as bolas de fogo, a boca dele fica um pouco em chamas ali, fica saindo umas fumacinhas de fogo, que é o momento meio que ele está super aquecido, ele tem que esperar de novo para poder soltar outras bolas de fogo. O Dread King Ratalos não tem esse super aquecimento, ele pode soltar quantas bolas de fogo ele quiser, na hora que ele quiser, que ele não vai ter esse problema, por conta da adaptação que ele teve que ter para poder enfrentar os caçadores de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco mais sucessível à vitória dele. Deviantes também são monstros que tiveram a sua aparência alterada por conta dessas batalhas passadas, como o Dead Eye Garuga, que tem somente um olho. A aparência dele é diferente do Yangaruga normal, por conta que ele tem uma cicatriz enorme no rosto, ele tem um olho só, e isso também influencia nos ataques dele, que dependendo do lado que você estiver dele, ele não consegue te ver, porque ele não tem esse olho, e você consegue desfileir mais ataques aí. Porém, devido a essa mudança, ele consegue se adaptar melhor, então ele tem ataques que fazem pegar uma área maior, então como ele não está te vendo, ele vai acabar atacando em 360 graus, então isso muda a forma como ele ataca. E temos também monstros que estão em constante estado de raiva, devido às várias empreitadas de caçadores, como o Hellblade Glavnus, que basicamente está 100% em alerta, 100% em estado de fúria, por conta de várias empreitadas de caçadores contra ele. Em resumo, eles são monstros que tiveram experiências ruins com caçadores, mas que sobreviveram para se adaptar e lutar novamente. Diferente das adaptações das subespécies, os Deviantes têm sua adaptação forçada pelas constantes batalhas, isso pode mudar a sua alimentação, coloração, comportamento em batalha. Então ele meio que pode ser parecido com as subespécies, pode ser parecido com as variantes, mas a mudança deles se dá pelo fato de eles terem sido forçados a isso. Então as subespécies, se uma subespécie nasceu por conta de um gene, ou se ele fez uma migração por conta que acabou a comida no local, esses caras aqui, os Deviantes, não. Eles mudaram de território porque os caçadores estavam caçando muito da espécie dele naquele território, e eles foram forçados a mudar para sobreviver. Ou até mesmo eles foram forçados a prender novos ataques, ou mudar os seus ataques, devido às empreitadas dos caçadores, e eles acabaram sempre se machucando, ou sempre saindo perdido, tipo, sempre perdendo a batalha, né, tendo que fugir, e eles acabaram adaptando o seu próprio organismo para poder lutar novamente de uma forma mais assertiva contra esses caras, tá? Então os Deviantes, eles têm esse comportamento diferente. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que esse vídeo ajude a galera a entender um pouco mais aí da nossa mitologia dentro de Monster Hunter, tá? De uma curiosidade a mais de Monster Hunter, e esclarecer a galera que tinha dúvida entre esses três tipos de monstros, né? O que são as subespécies, o que são as variantes, e o que são os Deviantes, tá? Acredito que isso daí tem esclarecido um pouquinho para a galera. E se vocês gostaram do vídeo e puder deixar aquele like lá, eu agradeço bastante, tá? E se você não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Vejo vocês no próximo vídeo e... Até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!